Oi, chavosas! Hoje eu tô aqui na Senhora Unhas, não teria que te pirar aí com a Laila Miller. Ela é maquiadora profissional e hoje a gente vai fazer um spa da pele. Falta aqui pra gente. Olá, gente! Tudo bom? Eu sou Laila Miller, como a Simone acabou de falar. Quero agradecer por estar aqui com vocês. Eu sou maquiadora, além disso, eu sou consultora de beleza Mary Kay. E a gente vai fazer hoje um spa facial de cuidados com a pele. Uma rotina de cuidados com a pele muito eficiente e muito fácil, muito tranquila de fazer. Sim, e Laila, hoje você tá aqui na Senhora Unha, mas você pretende voltar outras semanas, outras vezes, pra atender as pessoas? Sim, com certeza! Eu vou voltar aqui em Piranha em breve pra atender mais aqui no Senhora Unha, porque aqui é ótimo, eu adoro as meninas e a Erika também, super legal, super gente boa. E eu vou voltar, com certeza, mais vezes pra cá. Ai, que bom! Então vamos lá, vamos começar. Vamos, vamos sim! Simone, primeiro a gente vai começar falando um pouquinho só sobre a nossa empresa, né? Sobre a Mary Kay. Não sei se você já conhece alguma coisa, se você já ouviu falar. Sim, já ouviu falar. Eu cheguei a usar, acho que a base da Mary Kay. Ai, que joia! Que bom! Então você sabe que a base é mara! É muito boa! Então, a Mary Kay foi desenvolvida por essa senhora linda aqui, ó, a senhora Mary Kay Ash, que pensou numa empresa pra desenvolver e enriquecer a vida das mulheres. E ela tá aí no mundo há 55 anos, e no Brasil tem só 20 anos que a Mary Kay está atuando. Então nós vamos fazer uma rotina de cuidados com a pele com a linha Time Wise, que é uma linha bem unânime, assim, bem abrangente. Porque algumas marcas desenvolvem os produtos por faixa etária. A Mary Kay, não, ela desenvolve por necessidade. Então é uma linha que já faz prevenção, antidade e tratamento. As pessoas que já têm início de linha de expressão, alguns danos já na pele, essa linha já é excelente e perfeita pra isso. Isso aí! Então nós vamos começar. Vamos aplicar primeiro o higienizador da área dos olhos, que é a base da base, né gente? Primeiro retira a maquiagem, o resquício de maquiagem, pra gente começar, de fato, a higienizar e a cuidar o nosso rosto. Esse daqui é o demaquilante bifásico da área dos olhos. Ele é totalmente livre de óleo, mas a gente tem que dar uma agitadinha. Ele foi desenvolvido pra pessoas que têm olhos sensíveis, pra quem usa lentes de contato. Então ele vai deixar uma sensação excelente na pele do olho, na pálpebra, né, no caso. Então eu vou pedir pra você colocar em cima do seu olhinho, dar uma leve pressionada e depois você vai puxar. Isso, se você quiser olhar aqui no espelhinho. Isso, isso aí. Já pode puxar? Já, já pode. Aí quando a gente sentir que o produto entrou em contato com a pele, a gente vai puxar. Pode fazer no outro olhinho também. Esse demaquilante, como eu estava dizendo, né, ele é o higienizador da área dos olhos, porque não somente quando a gente tá com maquiagem, a gente deve limpar a área dos olhos, que é uma área que acumula poeira, acumula sujidade com o passar das horas do dia. Então a gente tem que higienizar muito bem essa área também. Vou colocar aqui na lixeirinha. Então é isso, esse é o higienizador da área dos olhos. Agora nós vamos partir para os cinco passos da nossa rotina de cuidados com a pele. Primeiro deles é limpar a pele com um produto especialista em limpeza da pele. Segundo, esfoliar levemente. Terceiro, tonificar. Quarto, hidratar. E quinto, proteger com o filtro solar. A gente vai dar a pontinha do seu dedo, aí eu vou aplicar aqui e você vai dar uma ativada nele. Você vai fazer assim, ó. Assim. Isso, exatamente. É o shampoo do nosso rosto. Você vai aplicar no rosto todo em movimentos circulares. Ele é demaquilante, ele tem propriedades clareaduras, ele equilibra o pH da pele e tem a composição antidade, que é a linha Time Lies com o tempo. Então ele já faz não somente três coisas, ele faz várias coisas e um único produto. Ele é o shampoozinho do nosso rosto, é a base da base dos cuidados com a pele. Agora a gente já pode retirar. Esse kit pode ser usado para qualquer tipo de pele, né? Então, esse que a gente está fazendo aqui agora, ele é o de pele normal à seca. Para a gente fazer os nossos espaços, ele é mais prático de retirar com as toalhinhas. A gente tem também o de pele mista à oleosa. Só que a gente precisa de algo com mais abundância, então a gente sempre faz os espaços com esse daqui, que ele é mais tranquilo de retirar. No caso, a sua pele é como? Minha pele é um pouco mais oleosa. Ela é mais oleosa, então teoricamente teria que ser o gelzinho mesmo. Mas não vai ter problema nenhum, nenhuma interferência na sua pele você usar esse no nosso spa. Não tem problema nenhum, pode ficar tranquilinha. Agora então você vai sentir a sua pele com o doce das suas mãos e você vai me falar o que você acha. Eu acho que parece que ela está um pouco mais hidratada e macia. Exatamente, uma pele sedosa, né? Passa assim, com o doce das suas mãos, assim, ó. Fica uma sensação muito boa, né? Parece que ela fica mais lisinha. Exatamente, ela fica uma textura bem macia e bem lisinha. Agora nós vamos fazer o pirim de cristal, o famoso pirim de cristal. Esse procedimento aqui é o quarto procedimento não cirúrgico mais realizado nos Estados Unidos. Então a gente vai fazer uma renovação da pele do rosto, de fato. A gente vai fazer uma microdermabrasão. Então, pra gente fazer o passo 1, a pele tem que estar bem molhadinha. Eu vou pegar uma toalhinha, pra gente molhar o rosto. Você vai segurar a toalhinha assim, ó. Pra você evitar de se molhar. Aí eu vou molhar seu rostinho. Agora você vai ver uma pele mais macia e mais sedosa ainda. Isso. Agora eu vou aplicar na pontinha do seu dedo. E você vai massagear em movimentos circulares. A pele tem que estar bem molhadinha. Em todo o rosto. Isso, em todo o rosto. Pro produto poder deslizar bem fácil. Bem, 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 né? Deslizar bastante. Ele também parece que tem uma areinha. Exatamente. O que são essas areinhas? Esse produto tem areinhas em muito mais quantidade. São essas areinhas responsáveis por renovar de fato a nossa pele. São microcristais de óxido de alumínio. Que é um material especialista em renovação da pele. O que esse peeling de cristal faz? Ele retira cravinhas superficiais. Então, se você tiver uma areinha que você tenha cravinhas, pode caprichar na massagem. Ele vai amenizar linhas de expressão. E tem as propriedades clareadoras também com o uso contínuo. Ou seja, ele vai deixar o tom da pele bem uniforme com o uso contínuo. Ele é ótimo. De quanto quanto tempo ele tem que estar fazendo spa? O spa, no caso, essa é uma rotina de cuidar das papéis. A limpeza é todos os dias, né? A higienização do rosto. A higiene é base. Esse daqui é uma vez por semana, duas vezes por semana. Depende da necessidade da pele da pessoa. E aí você vai sentir a textura da sua pele. O 3 em 1, que é o shampoozinho, ele limpa a nossa pele bem limpinha. E dá uma leve esfoliada. O passo 1 do peeling, ele retira de dentro dos poros, opa, de dentro dos poros, todas as células mortas e as impurezas da nossa pele. Então ele é uma limpeza bem mais profunda. Você vai sentir agora na sua pele. Agora é o passo 2 do peeling. Agora a gente vai restaurar. Esse é um serum restaurador. Pode passar no rosto todo sem segredo. Agora nós vamos para o quarto passo da nossa rotina já. Ó, limpamos, esfoliamos, tonificamos. Agora a gente vai hidratar. A hidratação é a reposição de líquido, na reposição de água. Além da ingestão de água, a gente tem que hidratar no uso tópico também. Esse daqui é o hidratante redutor de linhas de expressão. Você pode espalhar ele sem segredo também no rostinho todo. Então, finalizamos nosso spa facial, nossa rotina de cuidados com a pele. A gente limpou, esfoliou, etonificou. Depois a gente fez um peeling, um peeling de cristal. E depois hidratamos. Qual seria então o último passo agora? Proteger com o filtro solar. Que é imprescindível para os cuidados com a pele também. Agora vamos deixar essa pele mais bonita ainda. Vamos aplicar uma base bem poderosa da Mary Kay. Essa é a base matte da Mary Kay. Ela faz parte da linha Time Wise. Ela tem antidade na composição. Então a gente já cuida da pele ao mesmo tempo que a gente embeleza. Muito bom. E é isso, amor. Espero que você tenha gostado. Venham para a Senhora Unha fazer um spa facial. Eu também estou dando curso de automaquiagem aqui. E maquiagem profissional também. E é isso. Então é isso, Charmosas. Eu espero que vocês tenham gostado. A Senhora Unha está aqui de portas abertas para vocês. Tem muitos serviços bons. É a unha automaquiagem aqui com a Laila. Então vem para cá você também. Vem fazer um spa aqui da pele também. Fica linda. É isso aí. Beijo. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.